Há 30 anos atrás, acontecia um incidente que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. No final, 111 pessoas perderam a vida, sendo todos eles detentos do Complexo Penitenciário. O local que antigamente chegou a ser considerado uma prisão modelo, se tornou no palco de um dos episódios mais marcantes da história do Brasil. No vídeo de hoje, vamos contar 10 fatos do Carandiru. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem 10 fatos do Carandiru. Ele está completando aí 30 anos dessa história. Inclusive, a música do Manobel começa em São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, um dia antes do Massacre. Então, sempre dá para lembrar, dia 2 de outubro de 1992 foi o dia do Massacre, certo? Hoje eu estou com o Digo Black aqui atrás das câmeras e é ele quem vai me dar a meta de likes para esse vídeo de hoje, logo de início. E aí, Digo Black, qual que é a meta de likes, então? E aí, meu querido, a meta de likes, hoje eu quero 16.250. 16.250 likes e vamos para a décima posição falando já sobre os números do Massacre. Porque os números ajudam a desenhar assim para a gente, né? Que já está com a distância do tempo, né? Três décadas já se passaram. Então, como tem uma distância de tempo, a gente tem os números para poder mostrar mais ou menos o que foi essa entrada da polícia dentro do Pavilhão 9, né? A polícia militar, naquele dia, no dia 2 de outubro de 1992, entrou às 16 horas e 25 minutos no Pavilhão 9 e fez uma operação que durou cerca de 20 minutos, não é muito se pá pra pensar, né? Mas que no final resultou em 111 pessoas perdendo a vida, né? Do total, 102 pessoas foram baleadas e outras 9 perderam a vida ali por conta de ferimentos provocados por armas brancas, ou seja, faca, né? Principalmente. Faca ou estilete. Então, essas pessoas, inclusive, que foram executadas com faca, provavelmente podem ser executadas antes, durante a rebelião ali, no conflito entre presos de lados diferentes, né? Ainda de acordo com o relatório da PM, 22 policiais ficaram feridos, nenhum deles baleado e nenhum deles perdeu a vida posteriormente, né? A PM contou com 321 policiais, 25 cavalos e 13 cachorros. A capacidade do Carandiru naquela época era de 3.300 presos, mas a quantidade já tinha passado e muito no limite, né? Tendo uma lotação de 7.257 detentos. Então, a gente passou aí, basicamente, 4.000 detentos no limite, né? No Pavilhão 9 ficavam 2.070 pessoas, ou seja, era basicamente que era pra ficar em todos os pavilhões, né? E no meio dos feridos ali, 86 foram lesão corporal leve, 1 lesão corporal grave, e pra especificar um pouco mais sobre as feridas, 9 deles foram por conta de mordida de cachorro e 6 foram feridos por perfuração, ou seja, por faca ou estilete, que pode ter sido também antes da entrada da polícia, como a gente falou anteriormente, né? Bom, na 9ª posição a gente vai falar sobre o elevador que tinha dentro do Carandiru, que inclusive era somente um, né? E o Oscar teve nesse dia 2 de outubro de 92, né? Basicamente, o elevador tem um fosso, né? Todo elevador tem isso. Inclusive, o elevador normalmente tem uma plaquinha. Verifique se o elevador está no seu andar antes de entrar, né? Pra você não botar o pezão e cair, caso o elevador não tenha chego ainda, né? E um dos sobreviventes do Carandiru, né? O Sidney Salles, chegou a falar sobre o caso, chegou a contar um pouco sobre o que ele viu, onde a polícia abriu o fosso, que tinha ali uma altura mais ou menos de uns 5 andares, uma queda bem alta, né? E era justamente um local de passagem. Então, os presos iam passando por aquele local, e a cada 10 presos mais ou menos ali, uns 2 eles jogavam pra dentro do fosso, pra obviamente a pessoa cair e se machucar muito, e quem sabe até já perder a vida de uma vez, né? Foi o que aconteceu com muita gente, que acabou perdendo a vida dessa forma ali, então, no fosso do elevador do Carandiru. Na oitava posição, a gente vai falar sobre um dever que os detentos receberam ali, depois de todo o mataque, né? Onde eles tiveram que carregar os corpos dos amigos deles, ou então de pessoas que eles nem conheciam, mas carregar corpos, inclusive, que estavam expostos a doenças, né? Porque o Carandiru foi literalmente lavado de sangue, inclusive teve depois uma proliferação de doenças por ali, pelo Carandiru, porque basicamente muita gente que tinha alguma doença ali, tava tendo sangue exposto pra todo mundo, certo? E além de ter o sangue exposto, outras pessoas estavam feridas. Então, tipo, tinha muita gente ferida, pra poder ter contato com o sangue que tava exposto, e tinha muito sangue exposto. Então, por conta disso, ajudou também a espalhar o sangue por ali, né? O próprio Sidney Salles, que a gente falou agora, que deu vários testemunhos sobre como foi passar por isso, falou que sozinho ele carregou cerca de 25 corpos. Naquele dia, os presos se separavam em dois, um segurava pelos braços, o outro segurava pelas pernas, e eles carregavam assim os corpos. Inclusive, ele falou o seguinte, desciamos eles dos andares e amontoávamos no pátio. A gente tentava ignorar os gritos dos que ainda estavam vivos. Colocavamos presos mortos em cima deles pra ver se paravam de gemer. Ou seja, ele falou que alguns dos presos que estavam lá, que eram amontoados junto com os cadáveres, né? Eram pessoas que ainda estavam vivas, que ainda estavam pedindo ajuda, e que pra calar aquele pedido de ajuda, já que eles não poderiam ajudar, eles então colocavam por cima algumas pessoas que já não estavam mais vivas. Então, imagina a situação, né? Realmente parecendo um campo de batalha. Na sétima posição, a gente vai falar sobre o PMDB, o partido que teve total envolvimento ali, primeiro com a divulgação do que estava acontecendo dentro do Carandiru, né? O governador, na época, o Fleury Filho, tinha a informação de mais de 90 vítimas desde a sexta-feira. O massacre aconteceu um dia antes de uma eleição. Ou seja, foi um dia antes de um dia muito importante pro partido. Não ia pegar bem se um dia antes tivesse um episódio de má gestão do partido dentro de São Paulo, certo? Então, logo de início, eles teriam divulgado que só oito pessoas seriam perdidas a vida por ali, né? Que já seria um número considerável, mas é muito menor do que 111 pessoas. E esse número de 111 pessoas só foi confirmado durante o fechamento das urnas, ou seja, ali por volta das 18 horas do outro dia, quando já tinha rolado toda a votação e já não poderia mais interferir na eleição, né? Inclusive, o Portal Terra entrevistou o Fleury e falou com ele sobre esse caso, né? Pra ver qual que é a versão dele, né? Do porquê que eles vão divulgar o número real logo de início. Ele falou o seguinte. Era uma sexta-feira, véspera das eleições municipais de 92. Eu fui pra Sorocaba pra andar pela cidade com o candidato a prefeito do município do PMDB, o Paulo Mendes. Quando foi por volta de umas três horas da tarde, aproximadamente, o secretário do governo, Cláudio Alvarenga, me ligou dizendo que ele estava vendo um movimento, uma rebelião na casa de detenção. Eu disse a ele. É grave? Ele falou. Não. Segundo a informação, a rebelião está sob controle. Então, fala pra esgotar a negociação e me manter informado. Ou seja, ele falou que estava fazendo comício pra um outro candidato importante. Ele era governador. Então, ele foi fazer pra várias prefeituras. Não só pra capital, né? Sorocaba é uma cidade importante dentro do estado. E ele foi informado lá por um telefone, onde ele ficou sabendo o que estava acontecendo. Só que naquela época não tinha celular e ele ficou meio que isolado. A informação que ele tinha é que estava tendo uma rebelião que estava controlada. Então, ele falou, suspende qualquer negociação e toma conta do que está acontecendo aí e me manter informado se algo acontecer, né? Então, eu vou continuar lendo aqui o que ele falou, né? Almocei e por volta de umas quatro e meia da tarde, cinco horas, pegamos o helicóptero pra voltar pra São Paulo. E é bom ressaltar duas coisas. Primeiro, o rádio do helicóptero só se comunicava com o rádio do próprio sistema de voo. Não existia celular. Ao contrário do que aparece no filme Carandiru. E não havia um rádio de comunicação direto com a Secretaria de Segurança. Ou seja, ele não teria como saber o que estava acontecendo naquele momento, naquele horário, né? Então, quando nós descemos no Palácio dos Bandeirantes, a invasão já havia ocorrido. O secretário me ligou. Era o Pedro Franco de Campos, dizendo que tinham ocorrido cerca de 40 mortes. E eu fui dormir com essa informação. No dia seguinte, quando eu fui votar, a imprensa me questionou, dizendo que tinha mais de 100 pessoas que tinham perdido a vida. Liguei para o secretário e disse a ele, muito bem, só fale com a imprensa quando você tiver um número exato. Isso foi interpretado como uma manobra pra esconder o número de mortes. Já que eu tinha me candidatado a prefeito de São Paulo. Não havia a menor intenção de esconder nada. Eu só queria passar uma informação correta pra população. Então, na versão dele, ele não tinha como saber o que realmente tinha acontecido. Porque às 4 horas, mais ou menos ali, né? Às 4 horas e meia, rola a entrada da polícia dentro do presídio, né? Então, ele estava nesse momento dentro do helicóptero, segundo ele. Ele não tinha um meio de poder falar e ter as informações. E quando ele chegou, ele foi informado de 40 mortes. Ele, inclusive, nessa minha entrevista, fala que 40 não é tão espantoso. Ele fala o seguinte, 40 seria de boa. Não teria dado a repercussão que deu. Então, tipo, ele nem fala assim, 40 seria uma tragédia menor. Teríamos menos vítimas. Ele não se preocupa com isso. Ele fala, teria dado uma repercussão menor. E ele fala o seguinte, e eu paguei o pato sozinho. Por quê? Porque eu estava disposto a ser presidente em 94. E provavelmente eu ganharia. Então, eu paguei com a minha carreira política. Então, ele se vê como a principal vítima no meio disso tudo aqui ainda. Olha que doideira. Na sexta posição, a gente vai falar de um outro personagem importante, que é o Coronel Ubiratang Guimarães. O Coronel Ubiratang Guimarães, basicamente, é quem comandou tudo isso. Inclusive, segundo o Fleury Filho, que é o governador, ele quem deu a ordem da operação. Ele que foi o responsável por ordenar, por falar, vai acontecer, né? Então, ele foi o único que foi processado criminalmente por tudo que aconteceu. E o processo levou mais de 8 anos e teve mais de 20 mil páginas. No final, a perícia deixou evidente que 75% dos presos que tinham perdido a vida estavam dentro das celas quando isso aconteceu. Ou seja, não estavam representando algum tipo de risco ou de perigo ali para os policiais que estavam armados de fuzil e que poderiam, obviamente, contornar a situação. O Guimarães acabou condenado, então, a 632 anos de prisão, mas sem o direito de recorrer em liberdade. Depois que ele recorreu, ele conseguiu ser inocentado, o caso foi revertido, então, e ele foi absolvido, né? Isso em 2006. Na época, ele já era deputado estadual, porque em 2002, ele concorreu com o número 14.111 e ganhou, olha que doideira, 14.111, olha o número, 14.111. Ele falou que foi uma coincidência, que foi um sorteio que ele teve dentro do partido e, por isso, ele recebeu esse número 111 no final. Mas a gente sabe que, provavelmente, não foi bem isso, né? Inclusive, naquela época, a Folha de São Paulo tinha uma definição para quem estava se elegendo com a popularidade de ter participado da invasão lá do Carandiru, que era a bancada dos 111. Olha que doideira, quase que existia uma bancada de políticos que eram pessoas envolvidas nesse dia. Bom, o coronel, então, foi executado lá em setembro de 2006 e ele foi encontrado sem vida no apartamento dele com um tiro no abdômen. Na quinta posição, a gente vai falar sobre o Michel Temer, que virou o novo secretário naquela época de segurança de São Paulo. Teve uma mudança, vai lembrar que estava rolando a eleição, né? E logo em seguida, cinco dias depois que rolou tudo ali no Carandiru, ele virou o secretário de segurança. Basicamente, ele virou o cara que ia ter que fazer alguma coisa sobre o que estava acontecendo com o Carandiru, né? E quando ele tomou o poder, ele veio a público falar que a polícia militar precisava de repouso e meditação, para que os envolvidos na ação do Carandiru não tivessem algum tipo de estresse ou de trauma, né? Então, hoje a gente pega muito mal, mas para vocês verem como é que era a reação na época, né? Como que as pessoas estavam reagindo. A galera não estava tipo, ó meu Deus, entraram e mataram várias pessoas. Não, a galera estava tipo assim, coitados policiais que tiveram que ver tudo isso. Na quarta posição, a gente vai falar sobre a criação do PCC, né, cara? O PCC nasceu em São Paulo como uma forma de combater o que eles chamam de opressão dentro das cadeias do Brasil, né? Que seria uma perseguição a alguns presos e até o destrato ou falta de garantia de direitos básicos que a gente tem dentro da cadeia, né? Qualquer pessoa que for presa teria que ter ali uma série de direitos. Por conta do descumprimento desses direitos, então, surgiu o que seria uma espécie de partido, né? Que seria o PCC, o Primeiro Comando da Capital. Surgiu em 1993, no dia 31 de agosto, lá no anexo da Casa de Custódia do Taubaté, que hoje é conhecido como Piranhão. Na época, quando surgiu, pra muita gente, era mais algo amador, se é que a gente pode falar dessa forma, eram pessoas que, inclusive, o Fleury falou que eram um time de futebol só. Ele falou que em 93 e 94 era somente um time de futebol e que em 95, com uma onda de rebeliões que rolou em São Paulo, que realmente rolou, ali sim surgiu o PCC pra ele. Ele fala que, inclusive, que não seriam um dos culpados pela existência da facção que se tornou uma das maiores do mundo, né? Na terceira posição, a gente vai falar sobre o local ter sido ali uma prisão modelo pro mundo todo. Quando ela foi feita lá no início do século XX, em 1920, ela foi inspirada numa prisão que existia na França e ela tinha, na época, uma lotação máxima de 1.200 presos. Na época, quem ia pra São Paulo, ia visitar a cadeia do Carandiru, porque era um ponto turístico, de tanto que ela era conhecida e de tanto que ela era elogiada. Pessoas de fora do Brasil, pra poder construir uma cadeia, assim como o Brasil foi até a França pra poder pegar um exemplo, vinham até São Paulo pra pegar o Carandiru de exemplo. Então, realmente, foi um local modelo. E isso mudou em 1956, quando o Jânio Quaz, naquela época, colocou o local com anexo ao lado, que seria uma casa de detenção. Uma casa pra crimes mais comuns. E, então, super lotou o local. Assim como também ajudou muito, né, a migração de pessoas pra São Paulo, que foi ficando cada vez maior e com maior número de pessoas, teve maior número de criminosos também. E cada vez mais teve pessoas indo pro Carandiru. Na segunda posição, a gente vai falar sobre os depoimentos das freiras da Pastoral que tinha dentro do Carandiru. Esse depoimento aqui é um depoimento que passou despercebido. Eu acho que não tá no filme do Carandiru, provavelmente não tá. E eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre eles. Mas, basicamente, tinham duas irmãs da Pastoral. No momento que rolou a entrada dos policiais do Carandiru e que as 111 pessoas acabaram perdendo a vida, que eram as irmãs Maria Emília Ferreira e a Maria Isabel, e elas disseram que viram 13 corpos totalmente fuzilados, inclusive com o rosto desfigurado. Elas falaram que tava tão desfigurado o rosto que eles tiveram que reconhecer as pessoas pela digital, porque pelo rosto seria impossível. Inclusive, segundo a Maria Isabel, naquela noite no Carandiru, as luzes foram apagadas e os corpos foram retirados, pra que não tivesse alguma evidência do que tinha sido feito, né? Ainda segundo o depoimento delas, elas teriam ajudado várias pessoas que estavam feridas a se recompor e a não irem junto com as que estavam mortas. Vai lembrar que algumas pessoas vivas estavam sendo colocadas junto ali na pilha de mortos. Então, teve gente que foi retirada do meio da pilha de mortos. Teve gente que foi literalmente salva por essas mulheres e por outros funcionários que trabalhavam dentro da detenção. Ela falou, inclusive, que o ataque foi tão forte, foi tão brutal, né? Que as pessoas que trabalhavam por lá, que tinham uma raiva costumeira dos presos, né? Já tinham... não se davam tão bem com os presos, ficaram com dó do que tinha acontecido com os presos e estavam ajudando de toda forma, da forma que conseguiam. Inclusive, segundo a Maria Isabel, ela mesma, pessoalmente, informou 50 famílias que seriam dos feridos ou mortos que estavam no meio daquela galera que estava espalhada por ali naquele pátio. Na primeira posição, a gente vai falar sobre os serpentes negros. Na década de 80, a mídia divulgou uma facção que se chamaria serpentes negras, que seria ali uma facção que estava tomando conta da cadeia paulista, que na época, inclusive, estaria fazendo rebelião, que ia pra cima de policial, que faziam todo tipo de crime. Ou seja, falava que na cadeia as pessoas estavam cada vez piores e tirava aquela dó que alguém poderia ter, se é que alguém poderia ter, né? Das pessoas que estavam por lá, entendeu? Então, nessa época aqui dos anos 80, estava se debatendo muito pelo mundo todo uma reorganização e a organização das cadeias, de como fazer um local que realmente surtisse efeito, né? Surtisse uma mudança na linha que fosse lá pra dentro. Só que São Paulo não teve essa mudança. Por que que São Paulo não teve essa mudança? Por conta do tal dos serpentes negras, que na verdade não existiram. Pelo menos, a organização da forma como foi divulgada pela mídia nunca existiu. O governador na época, então, Franco Montoro, aproveitou toda a onda ali, né? Dos serpentes negras e piorou o tratamento dentro dos presídios. Então, ajudou aí muito no futuro pra chegar-se ali no estopim, que explodiu em algum momento e virou o massacre do Carandiru. E depois, então, ajudou também no surgimento do PCC, que aí sim é uma facção real e que se tornou até muito pior do que os serpentes negras, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu te abordou o tema. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho